Música Júlio! Música Na noite do próximo domingo, dia 29, ocorrerá no Ginásio de Esportes da União as semifinais da 6ª Copa União de Futsal. Os jogos das semifinais estão marcados para iniciarem às 20h e o primeiro jogo será entre o Mercado Central contra a equipe do Taises. Logo em seguida, o CFC Zilkowski enfrentará a equipe da Nor-Sul.